Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a música Diz da Gabriela Rocha e vamos direto ao ponto porque nos vídeos antigos todo mundo ficava reclamando que eu falava demais então a música começa com a nota Sol depois vai ter um Ré com o baixo em Fá sustenido depois um Mi menor com sétima e por fim um Dó com nona então o Sol a gente vai montar desse jeito aqui eu vou estar sempre olhando para o lado aqui que é onde está a outra câmera a gente vai montar esse Sol apertando as duas de baixo aqui que é onde está a melodia da música então o Sol assim o Ré com baixo em Fá sustenido assim o Mi menor com sétima a gente vai apertar as duas aqui normalmente a gente não aperta essa última mas a gente vai apertar a Sol aqui e o Dó com nona a gente vai apertar a Sol também então eu vou colocar os desenhos aí na tela fica facinho para você pegar aí o jeito que eu estou fazendo aqui por que que os acordes são feitos desse jeito? porque a melodia da música, o tema principal, vamos falar assim ele está exatamente na ponta desses acordes então o teclado vai estar fazendo eu vou montar o desenho inteiro aqui mas a melodia vai estar sempre nessas duas cordas nas duas primeiras só então tem o Sol aqui então a melodia vai estar aqui embaixo depois eu vou mudar para o Ré com baixo em Fá sustenido a melodia continua lá embaixo aí eu faço o Mi menor com sétima a melodia lá embaixo Dó com nona então fica mais ou menos assim então é isso a música segue basicamente inteira com esses acordes o que eu faço particularmente no refrão deixar o Dó normal e o Mi menor normal também sem sétima, sem nona, sem nada justamente para dar essa mudança na música senão vai ficar muito reta a introdução, o verso, o refrão, tudo igual vai ficar muito quadrada eu acho então assim tem gente que gosta de tocar batendo assim, varrendo as cordas eu gosto mais de tocar assim beliscando então eu vou passar as duas formas e aí você decide qual é o jeito mais conveniente para você então assim no verso 1 a gente vai ter que fazer o acorde e vai ter que fazer a melodia também então assim a estrutura da introdução segue no verso 1 inteiro então fica assim aí depois vem esse Ré com baixo de Fá sustenido eu não faço assim eu faço ele desse jeito assim eu faço uma pestana na 2 inteira e aperto a nota Ré aqui por quê? porque o jeito que eu toco é batendo o baixo com o dedão e sempre utilizo as três cordas aqui da parte de baixo então eu vou estar fazendo assim não tem problema que eu estou pressionando as outras aqui porque não estão sendo tocadas então Sol Ré com baixo em Fá sustenido ou do jeito que eu faço assim depois o Mi menor com sétima e o Dó com o nona tá? então assim para quem toca igual eu vai fazer assim um dois três quatro tá? para quem varre tudo é só considerar que a primeira varrida é como se fosse a primeira nota da melodia então assim no Sol seria então a primeira conta então fica a critério de cada um aí o importante é entender que a gente tem que fazer aí o acorde e a melodia no caso dessa música então o verso 1 ficaria mais ou menos assim luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor a tua voz me lembra e me diz que realmente sou vamos pro refrão vamos pro refrão já né porque continuam os mesmos acordes a diferença é que o Mi menor com sétima a gente vai fazer Mi menor mesmo né e o Dó com nona vai acabar virando Dó só tá diz que amado sou sei que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil eu me sentir que não estou só pois eu pertenço a Ti eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim aí a gente vai pro verso 2 que é a mesma estrutura do verso 1 mas é uma coisa mais solta né não fica fazendo a melodia não tem isso né então vai aqui né tudo que importa agora é o que tua voz me diz a minha identidade e valor encontro em Ti uou né mesma coisa e aí vai pro refrão e diz que amado sou sei que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil eu me sentir que não estou só pois eu pertenço a Ti eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim aí tem um verso 3 que ele é pequenininho que a base só dá uma soada assim aí fica livre pra fazer como tem que fazer aí então fica tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém te dei meus fracassos e as vitórias te darei também uou e aí refrão e diz que amado sou sim que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil eu me sentir que não estou só pois eu pertenço a Ti eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim de novo eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim aí você pode acabar a música igual a introdução né e aí pode até acabar assim mesmo né porque a última nota aqui é um Sol não precisa nem fazer o deixa eu ver o que eu anotei aqui de importante na descrição do vídeo tem o link pro arquivo em PDF e nele eu coloquei algumas observações né principalmente no que diz respeito a letra né a letra oficial da música no YouTube tem algumas coisas que tem ali que a Gabriela Rocha não canta né e também tem o inverso então eu coloquei assim aí na anotação né deixa eu ver no computador aqui em cinza tem na letra oficial mas a Gabriela Rocha não canta no vídeo e em verde eu coloquei que não tem na letra oficial mas a Gabriela Rocha canta né então assim eu tô postando o vídeo hoje né 10 de novembro 2019 não sei se depois dessa data vão ter corrigido já enfim mas talvez faça parte também daquela liberdade poética na hora de gravar a música por causa da métrica das palavras em relação a composição original enfim né então basicamente é isso eu espero voltar em breve com mais músicas agradeço os comentários positivos que sempre recebi as críticas construtivas principalmente né e espero que esse vídeo tenha mostrado um pouco do quanto eu considerei cada comentário aí a fim de passar mais rápido de ilustrar da mesma forma que eu ilustrei e não deixar de passar detalhes enfim né espero que Deus abençoe a vida de cada um que esteja tocando ouvindo cantando é essa e tantas músicas maravilhosas da Gabriela Rocha e de tantos outros artistas beleza grande abraço fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau